galera o vacinador ele tem vários modelos esse aqui é o modelo homilink eu vou mostrar algumas coisas básicas aqui pra vocês verem mas ele é muito simples não é muito difícil porque ele já vem pré-configurado já com as mensagens de local por exemplo é como se você tivesse entrando uma biblioteca e dentro dessa biblioteca tem o que livros e dentro do livro tem o que tem conteúdo então cada cada livro que você abrir vai ser uma pasta que você vai abrir correto existe a parte menu não repara que as minhas unhas estão sujas porque eu estava mexendo com o negócio do pneu ali eu tenho pavor de unhas sujas já falei isso antes mas estava mexendo ali no pneu depois a gente vai tomar um banho vai resolver esse problema então vamos lá menu então o que vai acontecer você entrou na biblioteca você vai abrir aqui o que você vai encontrar de primeira coisa aqui você vai encontrar as mensagens que já são pré-configurada no sistema então o que vai ser você entrou lá você vai achar esse livro ali que a mensagem você vai pegar essa seta aqui ele tem um tipo uma seta para a direita para esquerda para cima e para baixo certo você vai descer com uma setinha aqui para baixo você vai ver lá a mensagem certo você viu aquele subiu e desceu mensagem certo assim que descer mensagem você vai dar um enter que é aqui ó nessa flechinha você deu o enter é como se você tivesse aberto um livro aí aqui ele vai aparecer mais um uma sub pasta aí você vai ver as mensagens que tem por exemplo se você quer ler a mensagem que te enviaram também lá que tem bem no cantinho uma flechinha lá aí você quer você vai dar botar o enter para ver mensagem ó lá isso foi o rastreamento me mandou se eu quiser ver as mensagens anteriores eu vou clicar nessa flechinha do lado ó para frente ó lá também ó início de viagem parada prevista e aqui em cima vai marcar a hora que vem a mensagem certinho a cinco horas atrás e 48 minutos então ele vai mostrar que se você quer voltar você volta aqui ó certo até chegar a última mensagem que você viu ele vai ver todas as mensagens que você viu que tem anterior então eu não lembro você quer voltar de novo no início vem no menu certo bateu o menu ele vai voltar lá de novo ou para aí quietinho aí aí você quer ver as mensagens pré-configurada você pode notar lá você vai vir aqui na flechinha e vai descer é outro livro aí você vai abrir no enter abrir no enter aliás deixa eu voltar aqui vou voltar no menu e aqui você pode enviar mensagem limpar ou desistir não quero mais mandar mensagem sempre o enter aqui você vai ver nesse teclado aqui no caso ele não é muito complexo não então você volta aqui no menu e vai lá por exemplo quer ver mensagem ativa você vai dar o enter volta aqui aqui falar mensagem volta vai a dar uma flechinha dá o enter certo e vai vir aqui aqui as mensagens pré-definida que são mensagens que já vem pré-definido pelo rastreador sempre usando a flechinha para baixo tá vendo lá você abriu lá ó desceu a flechinha vai aqui ó pré-definida você vai dar um enter como se fosse abrir o livro abrir o livro certo aí que tem as mensagens pré-definido ó você pode notar ó liberar veículo sendo perseguido sempre que você pode notar que tem dois pontinhos ali ó é porque existe mais uma pasta dentro você vai dar o enter novamente e vai abrir lá ó início de viagem carregado ou vazio aí você vai escolher aqui na flechinha vou colocar vazio e você vai dar o enter vai enviar a mensagem beleza vamos voltar lá de novo ó vamos por exemplo mensagem de parada conversa as pré-definida que tem tudo não sai para definido o início de viagem fim de viagem se vai procurar parada prevista está vendo que lá tem dois pontinhos significa que tem mais uma pasta dentro você clica entre ele vai abrir daí vai lá abastecimento banheiro é refeição e você vai descendo com a flechinha você escolhe qual você quer parada no posto fiscal balança pernoite entrega balsa isso aqui gente quase não usa mais entendeu aí você vai parar para dormir você escolhe o pernoite aperta o enter vai enviar mensagem certo aí você volta aqui de novo por exemplo abastecimento se voltou na flechinha vai no abastecimento dá o enter vai enviar mensagem caso você quiser cancelar você pode cancelar mensagem também você vai vir aqui ó volta lá no menu de novo lá não abriu a porta biblioteca de novo pela mensagem vamos ver o que tem mais você vai sempre vai navegando aqui uma mensagem livre por exemplo se quer escrever uma mensagem livre você escreve aí ó você vai ali daí você escreve aqui ó o que você quiser entendeu ó escreve alguma coisa aqui ó a mas daí escrevi errado se vem nessa flechinha aqui ó tá vendo ele é apaga igual até aquela computadora a mas não quero mais escrever aí você vem no menu e coloca lá ó desistir pronto desistir voz menu mensagem vai descendo a flechinha situação aqui vamos lá pré-definida subiu a flechinha pré-definida o que mais usa isso aqui ó início de viagem você dá o enter vazio carregado vazio carregado carregado entendeu você volta dá o enter e pronto dá o início de viagem aí você vai no exemplo por exemplo você parou para tomar café você vai vir aqui no pré-definida e vai escolher lá ó tá vendo fim de viagem aqui usa também quando você terminou a viagem você dá o fim de viagem reinício de viagem sempre que você parar tomou um café se deu parada de viagem depois você vem aqui e da reinício de viagem por exemplo parei aqui parada prevista eu coloco aqui banheiro certo ó lá ó ele vai perguntar se eu apertar o enter é para sim para enviar e se apertar o menu que é aqui em cima é para não enviar apertei o enter ele vai enviar se eu apertar o menu ele não vai enviar pronto cancelei não vou mais banheiro no banheiro aqui é mensagem de novo vamos ver lá por exemplo pré-definida vai lá daí vamos navegar aqui para baixo vamos ver o que tem mais lá para baixo outro aqui fim de viagem parada prevista lembra que tem dois pontinhos tem sinal que ele tem mais alguma coisa dentro você dá um enter para ele abrir outra pasta também lá ó abastecer refeição posto fiscal etc balança pergunta aqui eu quero parar para dormir aí você escolhe aqui na flechinha vai volta para cima e dá o pernoite ele sempre vai perguntar se você quer enviar ou não você não quer enviar você aperta o menu e desiste menu de novo começa lá de volta na biblioteca daí você vem aqui mensagem e desce é definida vai descendo isso aqui essas coisas aqui praticamente quase não usa muita coisa não f1 f2 essas coisas aqui é mais difícil eu usar mais é as mensagens já que já estão prontas ali entendeu maioria já tem pronto e os números para escrever algum número alguma coisa se quiser e as letras igual escrever um celular aqui vamos ver aqui por exemplo desvio de rota a gente não usa solicito por exemplo aqui solicito você pode solicitar ambulância guincho polícia chamar no rádio chamar no celular entendeu ele já vem tudo pré-definida basta você procurar o que você quer volta lá no menu certo e volta aqui ó entramos na biblioteca abrimos a biblioteca e vamos escolher o livro pré-definida tá aqui pré-definida aí você vai escolher as mensagens que você quer aqui ó é chegada para sempre note que tem ali dois pontinhos sempre que tem dois pontinhos porque tem mais alguma coisa dentro então um e parada parada por lá eles que escrevem forrada porque não aceita o cedilha então ele escreve forrada é forçado parada forçada daí um enter aí vou ver o que que ela defeito mecânico defeito elétrico pneu eu venho aqui escolho lá barrilha policial acidente da pista via interditada quando você vê que não tem dois pontinhos ali que ela não tem mais nada certo volto aqui de novo menu cheio menu vou aqui ó mensagem pré-definida e desço sempre que tiver dois pontinhos que tem mais alguma pasta dentro você pode abrir olha ó desvio de rota solicito parada forçar troca de motorismo aguardando tá vendo lá que tem dois coisinhos de lado você dá o enter ele vai abrir a outra sub passa aí tá lá aguardando que carregamento descarregamento comboio bloqueio liberação de viagem escolta entendeu ele vai sempre ser sim você vai chegar na biblioteca vai abrir aqui a porta da biblioteca com a tecla entre aqui pra você ler as mensagens que você enviou né você vai ouvir na flechinha aqui do lado ó ele vai aparecer primeiro você dá o enter deu enter aí vai aparecer lá as mensagens quanto tempo lá mensagem recebida e ali vai aparecer lida que eu li então sistema do rastreamento ele vai saber se você leu a mensagem ou não leu ele vai ficar tocando um alarme zinho aqui até você lê a mensagem entenderam então não é muito complicado volta no menu certo e aqui você pode ir por exemplo ele responde para responder mensagem que ele te mandou você pode dar o vai no responder aperta o enter escreve aqui o que você quer ou você responde a mensagem pré-definida certo por exemplo veio uma mensagem lá você vamos 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 aqui vamos ver a mensagem eu quero ler do enter lá entre daí ó eu quero responder sobre informe situação de viagem é aí eu vou no menu aqui ele vai aparecer lá responder daí eu posso responder aqui ó é o início tal ó desistir e tem alguns códigos que eles passam para saber se é você mesmo está mexendo no computador ou não e a maioria pré-definidas mensagem aqui se escrever principal é um texto livre que você pode escrever ou senão aqui você vai vindo aqui situação sempre você vai procurando desistir de escrever mensagem vou vir aqui no menu e vou ver lá ó abro o livro e vejo o que ele tem dentro que você quer quer ler mensagem você você vê a flechinha lá e aperta o enter ele vai abrir que é o que quer escrever escreve que a mensagem pré-definida escolhe a liberar veículo sendo perseguido início de viagem vai descendo aqui ó ó lá estão olhando ali que a flechinha do lado aí nesse viagem tá vendo que tem dois pontinhos eu dou enter ele vai abrir mais uma pasta início de viagem carregado vazio beleza daí você dá o da um entre envia mensagem ó de novo vamos lá no menu e aqui elas são tudo pré-definido ó desistir de escrever mensagem ó vai lá mensagem situação ó vão lá nos pré-definida elas normalmente elas vem tudo pronta é só você navegar e achar ó ó desvio de rota para troca de motorista condições ruim parou na serra muita fila vai ter que parar colocar lá ó vai navegar aqui vai achar lá condições ruim tá vendo sempre que você achar o livro aguardando vai vendo que ele tem dois pontinhos abre ele vai ter mais para dentro condições ruim você vem tecla entre ó chuva forte neblina obra na pista congestionamento volta lá em cima certo e sempre assim você vai voltando voltar aqui volta no menu ela mensagem descendo 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 aqui pré-definida pré-definida ela vai descendo até você achar o que você quer solicita aguardando condições ruim resposta de mensagem envolvido em acidente escorta trânsito olha vai ver que tem ruim bom entendeu então é fácil você vai imaginar que fosse uma biblioteca dentro da biblioteca vai ter os livros e você vai sempre vir aqui esse é o menu que é a biblioteca você vai descendo a flechinha aqui ó e vai lá mensagem e vai abrir e vai descendo cada vez que quer abrir uma pasta você aperta o enter se tiver dois pontinhos porque tem mais coisa dentro para você ver pré-definida lá ó parada pra vamos lá uma parada para café vamos ver uma chaga para lá parada prevista tá vendo é mas cadeja onde é que tá café da você tá vendo que tem mais dois pontinhos dá o enter vai abrir abastecimento refeição e assim sucessivamente é simples depois você começa a mexer aprende facinho espero que tenha sido entendido outra hora faço um com mais mais dados aí vai ficar melhor beleza